E no comentário de hoje, Ricardo Caldas faz um balanço dos dois primeiros dias da Infra Week, que termina hoje em São Paulo, com um leilão de cinco terminais portuários. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. O nosso comentário de hoje é justamente sobre o grande evento, que é essa semana, o conjunto de eventos, eu diria, que é chamado Infra Week, que é o conjunto de privatizações e concessões que nós estamos tendo nesse momento, ao longo dessa semana. Elas começaram com as privatizações na área de aeroportos e ontem nós tivemos a privatização da Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia. Houve apenas um candidato, um interessado, comprou então pelo preço mínimo, mas o importante não é isso, o importante é que essa concessão vai gerar emprego e renda, as obras estavam paradas e agora vão ser retomadas, 80% das obras já estavam concluídas e a empresa vencedora Bahia Mineração já se dispôs a concluí-la e espera-se que ela faça um investimento de pelo menos 3 a 6 bilhões de reais nos próximos 30 anos, com a geração de 50 a 50 mil empregos. Então, a grande vantagem da privatização não é apenas o recurso que ela traz para o governo federal, alguma coisa em torno de 9 bilhões, de uma expectativa do governo federal de 10 bilhões, mas sim o impacto na economia como um todo, gerando emprego e renda, e o que nós chamamos na economia de efeito multiplicador. E também o sucesso das privatizações até agora demonstra a confiança dos agentes econômicos na economia brasileira, que prevê um crescimento de 3% neste ano. É a grande previsão. Bom, isso é o que nós tínhamos para comentar hoje. Bom, vamos lá.